Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou, o cara tenta me parar Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou, agora cê quer encostar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou, agora tenta me atrasar Vê minha oportunidade pra vencer na vida Ainda não cheguei, mas logo vou chegar Tem talento, tem futuro, se não tem, cadê o estudo? Apresentei pra quem falava arte de sonhar Da coroa só saudade, meu pai falou que faz parte Por menor cê conhecido de norte a sul Não entendo essa inveja, agora vem mais um comédia Falando que vou cair, parece déjà vu O foco é ser diferente com quem eu já tenho em mente Cê sabe, eu tô à frente, lançando ideia quente Que se eu faço, tá ruim Se eu não faço tapioca, que eu seja um manequim Portando da G de O Só que não é bem assim Sou errado e elas ligam pra mim Trampando, fazendo meu din Tendo tudo que eu sempre quis Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me parar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me atrasar É que a vida é um jogo Eu jogo vivendo Ela vive jogando Aproveita o momento É que a vida é um jogo Eu jogo vivendo Elas vive jogando Aproveita o momento Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me parar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me parar Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora cê quer encostar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Nunca me ajudou Agora tenta me atrasar É que o senhor Ah! Pode jogar essa lenda jogando demais! Jogando demais! Jogando demais!